Estamos de volta! Estamos de volta! Vamos começar um novo! Vamos começar um novo! Easy! Oi galera, meu nome é Vinicius, meu nome é Lider Japa, sou do 701 E eu sou o Murilo, da 803 Oi, aqui é a Apoliene Barbosa Eu sou a Fala Amandia Oliveira Eu sou a Raiz de Serra Rodrigues A gente está gravando mais um vídeo aqui na Turminha Azul Que é vocês! Que bom! Tem que persistir nossos sonhos, né? Tem que pagar dinheiro Tem que pagar dinheiro Tem que pagar dinheiro Colinectas É... Que não mudou a estrutura Apoliene? Não Que a gente tem que ter metas Senão a gente não consegue nada E a gente tem que começar a economizar Para a gente poder, quando a gente crescer a gente ter... Melhor É um futuro melhor Não vai dar não Como é que vocês vão juntar? Vai ganhar... Vai ganhar... Vai ganhar... Vai ganhar... Vai ganhar 20 reais por mês Moedas 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 Deixa eu ver com mais Poupança Ou real por dia Pedir dinheiro pra mano Ai que legal Bom... Se você gostou do nosso vídeo Deixe seu like Compartilhe seus amigos No canal É nóis Tchau Se você gostou do nosso vídeo Eu engasguei comigo mesmo Se inscreva aqui no canal Deixe seu like E vai compartilhando com seus amigos É... Beijo! Beijo!